Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Se você não entendeu eu vou dizer de novo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Tem coisas que é ruim de engolir, que não entra na cachola Tipo o homem que gosta de homem, o que que ele é? É homem igual qualquer homem, deixa de ter preconceito É um ser humano, por isso esclareço, merece apreço, merece respeito Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Tem conceitos que emburram pra gente, mas se usar a mente, a gente estranha A mulher que pega todo mundo, o que que ela é? Miranha! Se engana na reflexão, quem responde a questão, logo assim de primeira A menina que zoa o plantão, sem dar satisfação, pra ninguém é solteira Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Verdade! Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Outro papo que muito se fala em larga escala, mas é papo torto Que o melhor é se encher de bala, pois bandido bom é morto Não sou defensor de bandido, mas pensa comigo, isso não satisfaz Pra gente, o bandido bom é o bandido que deixa essa vida pra trás Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Agora que a boca, o pandeiro é portada, palma na mão Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Vamos desmistificar o que, Tobias? O pandeiro é portada, palma na mão Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Mas se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo A mulher! Na boca do povo, na boca do povo Fernando Procopio, Tinho Brito, Tinho Brito, Fernando Procopio